Capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vosão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conhecerão ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse, Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tem destristeza. Mas outra vez vós verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém volotirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedir, diz a meu Pai, em meu nome, ele voloá de dar. Até agora nada pedistes, em meu nome. Pedi e recebereis, para que vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora, em que não vos falarei mais por parábolas. Mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo, que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes, que saí de Deus. Saí do Pai, e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus. Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus dirigiu-se àqueles que o seguiriam, após sua partida, em nome da verdade e da vida. A sabedoria do Pai estava nele. As palavras dele eram as do Pai. Jesus iria de volta para a casa do Pai. Tinha ficado um pouco, e a humanidade não o tinha visto. Compreendido. E voltaria ainda mais um pouco. Quando o homem teria olhos de ver as coisas divinas e espirituais. A verdade que vem do Pai. Ele sabia, por sua presciência, faculdade aguçada de ver as coisas do ponto de vista espiritual, que conseguiria deixar seguidores que lutariam pelos séculos e séculos, pelo ideal de amor e da verdade, pela luz que trouxe ao mundo. O mundo não o compreendera, assim como não compreenderia seus seguidores. Mas ele os advertiu. Eu venci o mundo. Sua intenção era pacificar o coração dos verdadeiros cristãos, que seriam perseguidos, condenados como hereges, mortos e torturados em nome do Cristo e do Pai. Justamente por aqueles que aparentavam ao mundo defender a fé cristã. Muitas atrocidades se passariam nesses dois milênios. Os cristãos puros seriam proibidos de defender a sua fé, de torná-la pública. Os perseguidores fariam tais coisas porque não conheceriam ao Pai nem a Cristo. Não se ligariam à luz, não receberiam o Espírito. Ostentariam por fora o poder de Deus na terra, mas sua fé seria falsa. Suas interpretações da palavra de Cristo também. A luz veio ao mundo e o mundo não a compreendeu, porque não conseguiu entender as coisas de Deus com o coração. Os cristãos puros, ligados ao Pai pela energia do amor, estes seriam seus seguidores. Jesus os preveniu do que passariam. Tenhais paz. O Consolador já veio. Está por toda parte. Em cada coração que vibra, nas cordas do amor. Tenhais tolerância para com os irmãos que ainda caminham na escuridão. Estes serão resgatados no momento devido. Eu estou aqui novamente para obrar em nome do Pai da vida. Eu sou luz. O conhecimento está sendo espalhado pela terra através de canais de comunicação comigo para que tenhais paz. O mundo já mudou. Os escândalos estão no fim. Com o período de aflição também, como no parto, a hora chega para a luz se dar. O novo homem nasce e muitas coisas poderá fazer nessa nova aurora da civilização. Sois parte dessa trajetória. O amor venceu o mundo. O Pai fez valer seu plano de luz para os homens. A luz se expande cada dia a mais, até eclodir e expulsar toda dor e sofrimento. Tenhais paciência. Estais nos últimos segundos das dores do parto que fará nascer uma nova humanidade na terra. Sois luz. Vibreis na luz. Eleveis constantemente vossos pensamentos para que atueis diariamente em nome do amor. Sejais paz.